O macaco já ensaia a graça para os visitantes que devem voltar a frequentar o zoológico nesta quarta. Tá que não vai ser o mesmo público para o espetáculo. De 8 mil pessoas, agora só podem entrar 2 mil. A gente até conta com a colaboração das pessoas de que venham sabendo dessa limitação. Então quando forem vendidos 2 mil ingressos, o zoológico vai fechar as portas. As placas, lembrando o uso de máscaras, distanciamento, estão espalhadas nas paredes dos recintos que também tem divisórias para organizar as filas. Vão haver monitores, principalmente em pontos do zoológico onde há uma concentração maior de pessoas para visitação de animais. Esses monitores vão estar acompanhando as pessoas justamente para que evite aglomerações desses locais e a visitação pode ser feita da forma mais tranquila possível. Assim como nos outros lugares que reabriram na pandemia, a temperatura vai ser medida na entrada. O limite máximo 37,8 graus. Vai ter sabão, álcool em gel para higienizar as mãos. Agora água vai ter que trazer de casa ou então comprar nos quiosques, porque os bebedouros foram desativados para evitar a contaminação. Essa retomada será acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde. A central de fiscalização vai acompanhar a reabertura do zoológico, mas como eu disse, toda a reabertura da atividade econômica, nós temos também equipes da central de fiscalização que vão monitorar. O zoológico já foi limpo para a reabertura. Alguns animais, como o leão, a sussuarana, ainda curtem uma preguiça. Afinal, há tempos não tem visita. Já as aves estão um alvoroço só. O zoológico já foi limpo para a reabertura do zoológico.